Música Está no ar o Jornal Panorama, o seu canal de notícias sobre os trabalhos no Legislativo Estadual. A gente começa com as informações da primeira reunião ordinária desta semana. A repórter Nicole Espósito esteve no plenário e tem os detalhes pra gente. Nicole, é com você. Verônica, nesta segunda-feira os deputados aprovaram quatro matérias de iniciativa parlamentar. Entre elas o projeto de lei da deputada Luzia Toledo, que institui a Semana Estadual de Incentivo ao Ciclismo. O ir e vir de bicicleta, além do exercício físico, não paga nada e ainda não polui. Então a bicicleta é realmente fantástica. Então nós aqui, nós estamos com essa Criona uma semana, porque eu acho que é aí que você, na verdade, busca a sociedade para refletir sobre a necessidade que o jovem tem de fazer bicicleta. Os deputados também aprovaram a matéria que obriga a divulgação das marcas dos produtos anunciados em folhetos e outros veículos publicitários. A matéria é de iniciativa do deputado Euclério Sampaio. E nesta segunda também, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Sandro Locutor, que proíbe que as empresas de ônibus obriguem os motoristas a atuar também na função de cobrador. É com você, Verônica. Obrigada, Nicole. Deputados pedem aumento de policiamento em município da Grande Vitória. Acompanhe. Durante a reunião da Comissão de Segurança, o presidente do colegiado, deputado Gilcinho Lopes, apresentou indicação ao governador para aumentar o efetivo policial em Cariacica. O parlamentar propôs a instalação de um destacamento da Polícia Militar no terminal de Campo Grande e contou com o apoio dos demais integrantes da comissão. A iniciativa foi busca da sociedade. Algumas pessoas que moram no entorno do terminal de Campo Grande, eles nos procuraram em função da violência, tráfico de drogas, inclusive na área onde eles estão solicitando que seja implantado o DPM ou uma companhia, está sendo transformado num lixão. Então, o governador do Estado, atendendo a nossa reivindicação, a Polícia Militar sendo instalada ali, vão reduzir os índices de criminalidade daquela região. Ainda durante o encontro, os deputados aprovaram a realização de três audiências públicas. A primeira será realizada na Assembleia Legislativa no dia 24 de fevereiro, para debater o trabalho dos guarda-vidas nas praias capixabas. As outras audiências, ainda sem data definida, acontecem nos municípios de Governador Lindenberg e Águia Branca, para debater índices de violência e atuação policial nas regiões. Matéria que amplia benefício para pessoas com deficiência, recebe parecer favorável em colegiado aqui da casa. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei, que aumenta de 7% para 10%, a destinação de imóveis para pessoas com deficiência em programas habitacionais desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual. A iniciativa é do deputado Gildevon Fernandes, e segue para análise da Comissão de Saúde. E durante a reunião do colegiado, o deputado José Esmeraldo fez um apelo ao Executivo para acelerar a construção de pontes no interior do Estado. Eu pedi exatamente que fosse restabelecido o movimento de ir e vir em Vila Pavão, Nova Venece. Lá tem uma ponte, tinha uma ponte de madeira. Recentemente, nessas chuvas torrenciais, aonde passa o rio, que é o rio Cricaré, ela foi destruída, ela foi levada. Fazemos um apelo ao secretário de transporte, Fábio Damasceno, que providencie com urgência, urgentíssima, essa ponte. Porque quem está em Vila Pavão e quer vir para a Vila Nova Venece, ou vice-versa, não consegue. Investimentos no Carnaval de Vitória em debate na Comissão de Cultura. Os deputados da Comissão de Cultura receberam o secretário de Estado de Turismo, Alexandre Passos. Ele apresentou os investimentos que o governo do Espírito Santo tem feito na área. Recentemente, o Estado firmou uma parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para investimento de 200 milhões de reais em quatro áreas. A missão do BID esteve aqui, analisou as nossas propostas, que uma é a Lagoa da Joana, na Serra, outro, Reis Magos, ali na divisa entre Serra e Fundão, outro é a Ilha das Caeiras, aqui em Vitória, e outro projeto é a Barra de Jucu. São projetos voltados para a área de gastronomia, área ambiental, e tem a parte também de qualificação dos profissionais que trabalham na área do turismo nessas regiões. O secretário destacou também a preparação do Estado para receber turistas durante a Copa do Mundo. O Espírito Santo será a base de treinamento de duas seleções, Camarões e Austrália. O governo estima que o Espírito Santo irá receber cerca de 20 mil visitantes. Vamos fazer um trabalho junto aos receptivos, junto aos taxistas, uma qualificação dos profissionais que trabalham na área de bares e restaurantes. Então, a ideia é fazer com que esses turistas, quando chegarem aqui no Espírito Santo, cheguem com um atendimento de qualidade internacional. O outro projeto é trabalhar para que venham efetivamente esses turistas. As seleções já estão vindo, os centros de treinamento já estão sendo preparados, mas é preciso também que a gente consiga trazer, junto com essas seleções, só os torcedores. Então, nós vamos fazer ações internacionais, tanto em Camarões como na Austrália. É um projeto que a gente está trabalhando de workshop nesses dois países. O secretário da pasta ressaltou ainda o investimento do governo no carnaval. Foram destinados recursos na ordem de R$ 1,5 milhão do Tesouro Estadual, mais R$ 350 mil do Banestes para as escolas de Samba Capixabas. Elas trabalham muito, elas lutam com dificuldade, o carnaval não é fácil fazer o carnaval, então o apoio do governo do Estado é muito importante. Segundo, porque o carnaval é uma forma da gente atrair também os turistas. Então, através do carnaval, a gente tem a capacidade de trazer para o Espírito Santo turistas de outros estados e até mesmo de outros países. Apoio à população de rua é tema de encontro na Assembleia Legislativa. Veja. Os deputados da Comissão de Assistência Social começaram os trabalhos deste ano em reunião com a coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua do Espírito Santo. Rosângela Cândido, do Nascimento, falou sobre as principais dificuldades encontradas para manter o projeto. Somos voluntários, a gente não tem recurso, então fica complicado. Tanto a gente se locomover dentro da cidade, e até mesmo na rua, onde a população de rua está concentrada, a gente está falando da questão do movimento, falar um pouco de cidadania, de direitos e deveres. Então fica complicado. A gente sempre precisa de um apoio, auxílio de alguém, para que, às vezes, uma passagem, às vezes, uma alimentação. Fica complicado a gente estar andando por isso. Acho que isso é um dos grandes desafios. Para o presidente do colegiado, é necessário apoiar o trabalho desenvolvido pelo movimento. A Assembleia Legislativa vai dar uma contribuição através da audiência pública, porque nós vamos chamar os atores envolvidos que são responsáveis pela execução de políticas públicas para conversar e integrar-se sobre o tema. Então, essa é a primeira contribuição efetiva. No mais, o que é mais importante para a população em situação de rua é ouvi-la. A partir de ouvir a população em situação de rua, a gente consegue construir políticas públicas para ela. Não adianta achar que nós sabemos, nós que não estamos, não vivemos na condição de situação de rua, que nós sabemos quais são as soluções, até porque a solução que serve para um não serve para o outro. Então, o que efetivamente o Estado precisa fazer, por princípio, é ouvi-los. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando outras atividades dos deputados por meio do nosso site oficial e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre e, claro, eu te espero em nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti